olá pessoal do canal lucreativa bem eu resolvi gravar este outro vídeo sobre o kiwi devido a muitas dúvidas sobre como estava o meu pé de kiwi eu vou explicar pra você o que que aconteceu vou tentar mostrar pra você não cair no mesmo erro né porque o que aconteceu com ele olha só show entrar aqui ó essa época agora aqui no sul que é o mesmo tempo entrando em agosto é época do final do inverno ou você pode notar que já caiu todas as folhas dele ó tá tudo no chão ficou só os galhos nem um restinho de fruta lá no fundo tendo alguns kiwi lá o pessoal estava me perguntando muito sobre a situação dos galhos eles não estava entendendo achava que o galho até estava saindo da terra né mas não é bem assim é que aconteceu o seguinte eu coloquei foi colocado aqui ó esses ferros para aguentar o peso dele ó só que ele esses ferros não ficaram num uma posição que ajudasse muito então não adiantou muita coisa que aconteceu ele desabou gente tá então eu vou ter que fazer vai ter que ser refeita toda a estrutura dele e eu já vou aproveitar para podar ele também você pode ver que os galhos ó o pé tá aqui ó que tá o pé né ali tá ó começa os galhos você pode ver ó que eles estão caindo no chão ó e e mesmo assim gente não prejudicou a produção para vocês verem como vale a pena ele é muito forte tá vou chegar perto para mostrar para vocês a grossura dos galhos para você ter uma ideia você que nunca plantou que vive olha só eles são bem grossos ó olha só são bem forte mesmo ó e são pesado gente tá olha o ferro que tava sustentando ele ó mas devido à posição do ferro não aguentou o peso da parreira né agora a gente vai botar o ferro muito diferente deitado e com mais suporte naquela parte lá ó tá que não aguentou tinha uma travessa lá ó que não aguentou o piso e arriou para baixo tá gente então é assim ó os galhos por isso que aqueles galhos lá estão encostado no chão ó porque a o que sustentava lá quebrou tá mas é bem assim ó bem fácil mesmo é só querer plantar é muito bom de lidar com que vive gostei muito e agora tá na época de podar ele né gente antes dele começar a botar as folhas de novo né que tem que ser podado tirar um pouco desses galhos abrir ele melhor né agora você pode entender porque daquela situação e o pessoal que tava colocando aí nos comentários que não tava entendendo gente é por isso viu se estava vocês enxergaram bem em meus parabéns então tá pessoal por hoje é só beijão pra todos e tchau